Olá a todos, bem-vindos a mais uma série de vídeos que a gente fez com o maior carinho para vocês. Nessa série a gente vai falar sobre Power Platform, vamos explicar um pouquinho o que são essas ferramentas, o que a gente pode fazer com elas, como podem ajudar o nosso negócio e ao decorrer dos vídeos eu vou entrar em cada uma delas e dar um exemplo prático para que vocês também possam praticar e tangibilizar um pouquinho mais o conhecimento. Bom, antes de nada eu me apresento, sou a Daniela Dietrich Poshapsky, técnico especialista da Microsoft e espero que vocês gostem da sequência de vídeos que a gente tem preparado. Antes de entrar no tema da Power Platform, eu queria nesse primeiro vídeo só dar uma pequena introdução para poder ubicar um pouquinho melhor onde que a gente se encontra, o que a Microsoft traz de produtos, no que pode ajudar o negócio de vocês. Então a Microsoft tem um conjunto de ferramentas, de produtos, que eles estão interconectados. Então a gente consegue tratar, independente do tamanho do negócio de vocês ou do tamanho da complexidade, o cliente ele tem, ou o negócio ele tem uma jornada. O cliente ele começa lá quando a gente precisa capturar ele, fazer campanhas de marketing, até toda a parte de prospecção, de conversão em vendas, depois os controles financeiros, de projeto, custos, a toda a parte de operações, se entra essa parte também, gestão de projeto, se é o caso, e também atenção ao cliente, e atenção ao cliente independente da fase que ele está. Precisamos ter canais que permitam o cliente entrar em contato conosco e hoje em dia a gente não pode escapar do Omnichannel, que o cliente fala com a gente nas redes sociais, por e-mail, por chat, por WhatsApp. Então a gente precisa de uma ferramenta preparada para atender esses clientes, independente do canal que eles chegarem até nós. Então, Business Application, ela trata de todas essas áreas. Eu preciso usar todas? Não. Mas se você quiser, depois, pouco a pouco, ir plugando uma área, depois a outra, elas não são áreas isoladas, elas estão interconectadas, compartilhando a mesma base de dados. E a Power Platform, ela é um conjunto ali de ferramentas e aceleradores para resolver situações específicas ou criar produtos, criar soluções, melhorar a experiência de atendimento do cliente, criar ali uma interface de comunicação com o cliente, conosco, ou inclusive para os próprios colaboradores. Então tudo que eu preciso criar de solução à medida, a Microsoft, ela dá essas ferramentas que nos permitem criar sem a necessidade de saber desenvolver, tá? Que é o que a gente chama de low-code, no-code, que eu vou entrar em detalhes no decorrer dos vídeos. Só passando aqui, para vocês terem uma ideia, todas essas caixinhas, né, essas partes, marketing, vendas, atendimento, elas são divididas em módulos, e eu posso habilitar um módulo a hora que eu quiser, mas uma vez habilitado, como eu falei, eles compartilham, os módulos compartilham a mesma base de dados, a mesma estrutura, já vem uma série de tabelas e lugares ali para guardar a informação, que eu não preciso desenvolver tudo do zero, isso já vem pronto, e a partir daí eu posso criar as minhas próprias visões, os meus próprios campos, enfim, também sem a necessidade de codificar, e tudo está numa mesma base de dados na nuvem. Então é uma das coisas que diferenciam a Microsoft dos concorrentes. Então, as outras soluções, elas podem atender todos os casos ou todas as áreas? Sim, só que normalmente são aplicativos separados, né, módulos separados, porque foram comprando uma aplicação aqui, outra lá, e aí para se conectar com eles, entre eles, pode até poder, obviamente se conectam, mas o esforço para isso, ele exige, às vezes, uma integração, uma complexidade ali adicional, inclusive para dar manutenção ou para criar qualquer solução nova, tem ali uma pecinha de integração que desacelera um pouco o processo de colocar coisas novas no mercado e lançar novos produtos, serviços, está em constante evolução. E o que diferencia nós é que a gente tem toda uma base de dados única, chamada Dataverse, a nuvem é única, então toda a nuvem, o Azure, ele se encarrega de toda essa parte de proteção, de criptografar dados, seguridade, compliance, tudo isso já está sendo tratado pela nuvem da Microsoft. Tem o Power Platform, que ela está conectada a todos esses módulos e o que eu posso criar, né, no CRM e fora, tá, então a gente pode, a partir de Power Platform, ler arquivos ou base de dados ou informações que estão externas ao Dynamics e tratar tudo isso no mesmo lugar. Depois vocês vão entender o que é possível fazer com o Power Platform. e aí a gente tem toda a parte do Office, SharePoint, o Microsoft, Docs, toda a parte de... aí eu estou com o Power Platform na cabeça, PowerPoint, SharePoint, o Excel, Teams, Outlook, tudo isso também está conectado com tudo que eu estou contando para vocês e a parte do Microsoft Dynamics, que tem aqueles módulos que eu comentei. Então, tudo isso está super conectado. O que quer dizer? Se eu preciso, por exemplo, vou só para dar um exemplo do poder dessa conexão, lançar um fluxo de aprovação, só que essa aprovação eu vou ler dados que está no meu marketing, por exemplo, ou no meu módulo de vendas, preciso aprovar, mas eu quero mandar por e-mail e eu quero que a aprovação seja dentro do e-mail ou eu quero mandar para o Teams e eu quero que a aprovação seja no Teams. Eu posso fazer isso simplesmente com esses conectores que já vêm prontos, sem necessidade de integrar e codificar nada. Então, esse que é o... é uma única solução. Esse é o grande diferencial da Microsoft. E aí, uma coisa que a gente precisa entender, e a Microsoft tem entendido isso muito bem e tem trabalhado nessa parte de low-code, no-code, é que até 2022, 50% das organizações terão equipes de colaboração, que é o que a gente está passando hoje, equipes de colaboração Business IT trabalhando juntos. Então, a gente já não vê mais projetos onde negócio é uma área separada de tecnologia, onde só tecnologia desenvolve e faz acontecer e só negócio pede as solicitações. Então, o low-code, no-code, ele vem para trazer e para fomentar ainda mais o trabalho em equipe. Essas duas áreas, elas estão cada vez mais unidas. Tecnologia entende de negócio e negócio entende não de tecnologia, como a gente entende que tecnologia é muito complexo e tal, mas pode criar produtos que antes eram criadas só pela equipe de desenvolvedores. Então, essa nova figura a gente está chamando de Citizen Developers. Qualquer pessoa pode desenvolver suas próprias aplicações ou participar diretamente do ciclo de desenvolvimento de produtos e serviços, agilizando, inclusive, o processo. E aí, o trabalho mais pesado, que obviamente tem, desenvolver uma coisa mais específica, uma integração mais robusta, aí a gente deixa lá para os desenvolvedores, né? Realmente cuidar dessa parte mais pesada e toda a parte mais funcional com todas essas ferramentas low-code, no-code, que é absolutamente arrastar e soltar caixinhas, permite com que qualquer pessoa possa fazer, tá? Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Tudo que eu vou mostrar do Power Platform tem a ver com essa filosofia de low-code, no-code. Então, simplesmente uma introdução super rápida do que se trata, os módulos, o que é low-code, no-code, o porquê isso é tão importante, porque a gente não vai conseguir dar vazão a toda a demanda que o mercado está tendo com a quantidade de desenvolvedores que a gente tem. E mesmo que tivesse milhões de desenvolvedores, o processo de desenvolvimento é muito lento, né? Ele requer muita lógica, muito teste, muito cuidado ali com o código, ele é muito à medida. E com o Power Platform, a gente consegue acelerar muito o time to market e permitir com que qualquer empresa possa criar suas próprias soluções. Então, dito isso, essa pequena introdução do que é e aonde que o Power Platform está ubicada, o próximo vídeo eu vou contar um pouquinho mais do que se trata, quais são as ferramentas e dar um exemplo de cada uma delas. E aí, nos próximos, vou entrar mais em detalhes fazendo um caso de uso com vocês. Espero que vocês gostem. E aí, nos próximos,